O C6 Bank é uma ótima opção para quem quer fazer suas compras sem pagar anuidade e ainda ter alguns benefícios bem legais. Você pode ter um cartão de crédito e uma conta digital gratuita. Isso mesmo, você tem todos os serviços de um banco no seu celular. Faz suas compras em qualquer lugar do mundo sem ter que pagar nada mais por isso. Você ainda pode pedir a C6 Tag de graça que te livra de filas de pedagens. Basta colocar a Tag em seu veículo que o valor é descontado na sua conta. Bem prático, né? Suas compras também valem pontos no programa Surpreenda, já que o cartão é uma bandeira Mastercard. Vale lembrar que o cartão de crédito está sujeito a uma análise do banco, mas quanto isso você pode usar a função débito. E vale reforçar, é totalmente sem anuidade. Quer pedir o seu cartão C6 Bank aproveitar todos esses benefícios? Então veja como solicitar pelo site da Foregon. Tem alguma dúvida sobre este ou qualquer outro produto financeiro? Então manda aqui pra gente. Fique de olho em nossas redes sociais e nosso canal do YouTube. Nós estaremos por lá, descomplicando os bancos. E aí Tchau, tchau.